Eu já labei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, é que bem a bom Menina fica à vontade, ele me passa a pescar Me liga mais tarde, vou agora vou me ensar Carta, me liga mais tarde, vou lá pra dançar Eu vou lá, até eu só raiar Carta, me liga mais tarde, vou lá pra dançar Eu já estou pra dançar, eu sempre vai teolar Carta, me liga Mais tarde, eu sempre vou lá Eu só vou em maritar Carta, me liga mais tarde, eu sempre vou lá Eu só vou em maritar Você, você, eu já não quero te pegar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.